Como eu decoro tantas músicas? Fala músicos e músicas! Essa é uma das perguntas que eu mais recebo das minhas redes sociais, principalmente lá no meu Instagram, onde todo mundo fica acompanhando meus trabalhos com diferentes artistas e diferentes estilos musicais. E muita gente tem essa curiosidade pra entender como que eu decoro tantas músicas, se eu tenho facilidade, se eu uso algum método. E é isso que eu vou compartilhar com vocês hoje. Bom, o primeiro passo que eu faço é ter que tirar a música de ouvido, porque são raras as vezes que você recebe uma anotação, mesmo nesses grandes trabalhos, a maioria das vezes é um link do YouTube ou a playlist do Spotify, e eu começo a aprender a tocar essa música, faço as anotações de acordes, de harmonia mesmo, e um caderno, em uma folha, ou aqui no aplicativo. Faz o que for mais rápido pra você. Depois desse processo, eu gosto de gravar o que eu vou tocar. Você fala, viu, mas já tem guitarra na música. Mas não, é diferente. Eu gravo a minha guitarra tocando tudo que eu tocaria naquela música, ou violão no caso, e quando eu vou exportar essa música, eu exporto a guitarra totalmente de um lado, e eu deixo a música totalmente de um outro lado. Isso é uma maninha minha, mas você não precisa fazer esse LR, você pode deixar só sua guitarra mais alta. Mas por que eu faço isso? Porque a maioria das vezes, o tempo que eu tenho livre, é o tempo que eu não tô em casa. É o tempo que eu tô, tipo, no avião, é o tempo que eu tô em qualquer outro lugar. Então nem sempre eu vou tá com a guitarra ou com o instrumento ali na mão. Dessa forma, quando eu tenho os dois isolados, se eu tô, tipo, num avião, se eu tô escutando a música, que eu falo, o que eu falo nessa parte mesmo, eu consigo isolar e ouvir só a parte desse fone. Ah, entendi isso aqui. Ou se eu quiser fazer o teste de que, se realmente eu aprendi já, se eu realmente decorei o que tem na guitarra, eu tiro essa parte e escuto só o outro fone, e fico, tipo, ah, agora seria essa guitarra, agora seria isso, agora seria aquilo, e depois eu consigo fazer a prova real. Eu gosto de brincar com esse joguinho, mas como eu falei, você não precisa colocar um de um lado pro outro pra funcionar essa fórmula, tá? Isso daqui é só uma maneira de você fazer uma brincadeira, uma prova real do seu conhecimento. Mas vai funcionar se você também deixar a sua guitarra mais alta. Depois disso, eu passo as anotações ali, pra aí sim, agora no aplicativo, faço anotações coloridas, por exemplo, ó, aqui começa o verso, aí o verso eu coloco a cor amarela, aí eu simbolizo o refrão ali, coloco uma cor rosa, a parte C da música é em azul, o meu solo é vermelho, quando tem produção é laranja. Por que eu faço essas cores assim? Porque quando eu tô tocando, eu passo a música, e eu já sei o verso, aí eu não sei qual que é o refrão, eu já olho, tipo, no rosa, que já tá associado na minha cabeça, já localizo rápido ali, aonde tá a harmonia do refrão, onde tá algum detalhezinho ali também. Feito isso, eu levo essas anotações comigo, em todo lugar que eu vou ali, quando eu tenho tempo no avião, no trem, em qualquer lugar, e vou escutando a música e lendo ao mesmo tempo. Inclusive, recentemente, pra me ajudar também com isso, eu comprei uma guitarra de bolsa, eu fiz um vídeo aqui também, vou deixar na tela final, tanto esse vídeo, quanto o vídeo do aplicativo pra vocês, que é uma guitarrinha que é só praticamente o braço da guitarra, e isso me ajudava a praticar os acordes, pelo menos, tipo, eu tô lendo o iPad, e tô, pelo menos, fazendo o formato na mão ali, treinando um pouquinho mais. Então, eu uso isso pra praticar, tipo, no aeroporto, no camarim, aonde tiver tempo. E, cara, fazendo isso, durante uma semana, você vai conseguir decorar esse repertório, porque você precisa dessa constância, você precisa, tá sempre tocando, sempre memorizando a música, ouvindo a música. Então, é como se eu fizesse uma imersão sonora pra cada repertório que eu tô tirando. Recentemente, eu tive que tirar dois repertórios diferentes. Na mesma semana, tipo, dois dias de diferença, eu ia gravar o DVD da Manu Gavassi, o Acústico Me TV, e o DVD do Dilsinho. E os dois são, tipo, estilos totalmente diferentes, e exigia muito ter o máximo decorado possível pra entregar uma boa performance. E eu fiz isso, e funcionou. Funciona pros meus shows, funciona pros DVDs, funciona pra vários tipos de trabalhos que precisa de um repertório rápido ali na manga. Bom, vamos lá. Vamos falar primeiro sobre a necessidade, ou não, de decorar. O que acontece? Tem momentos e momentos, galera. Por exemplo, pra um ensaio, você não precisa estar com tudo decorado. Inclusive, eu já compartilhei com vocês aqui sobre um sermão que eu tomei, um puxão de orelha que eu tomei de um produtor quando foi ensaiar com uma grande artista, e eu não levei nenhuma anotação musical. E ele falou, ué, você sabe tudo? Eu falei, sim, já decorei tudo. Achei no que ele ia falar, nossa, que massa, hein, você já sabe tudo de cor. E ele falou, nossa, você tem certeza que você tirou 15 músicas aí em uma semana, e você não vai errar nada, você tem certeza que você sabe tudo, você não tem nenhuma anotação pra confirmar algo que você possa estar errando. E aí eu fiquei, nossa, cara, que sermão, que esporro, né? O que acontece? No ensaio, é algo, inclusive, bem visto, se você chega com as suas anotações, porque muitas vezes você não vai receber uma partitura, você não vai receber a anotação da banda, você vai ter que fazer esse trabalho na sua casa, você vai ter que tirar as músicas de ouvido, e se você faz as suas anotações, não precisa ser partitura, tá? Pode ser os próprios acordes, as cifras ali, o mapa da música, isso vai ser visto como que você fez o seu dever de casa, e você tá pronto ali no ensaio, porque o ensaio também não é um lugar de você estudar as músicas, assim, de você chegar pronto, mas que ali no ensaio você vai ter nas suas mãos qualquer coisa pra te corrigir, qualquer coisa pra te dar uma relembrada se algo fica por fora. Isso é um processo que facilita tanto pra você quanto da banda. Eu já cansei de ensaio, assim, quando eu era mais nova, de o tecladista falar pro batera, não, cara, agora não é o refrão, não, agora é o verso, não, agora não é o solo e guitarra, é só depois, porque o tecladista tava com o mapa ali, né? Não só, vamos falar só bem de tecladista, mas do músico que tava com a anotação. Então, nesse caso, pra ensaio, nem sempre o decorar vai ser a melhor coisa que você pode fazer. Ter uma anotação, inclusive, pode trazer uma impressão melhor ainda. Agora, de casos em casos, pra ter os assuntos decorados em shows, em gravações, o que acontece? Em gravação de DVD, principalmente, é muito exigido uma boa imagem, sabe, galera? É muito exigido que o músico esteja tocando com energia, que não esteja o músico tocando concentrado, olhando no papel. Por isso que eu gosto muito de ir no DVD, eu já ter estudado o máximo possível pra eu ter o máximo decorado pra eu conseguir fazer minhas performances. Mas, mesmo assim, eu levo minhas anotações pra em algum momento eu dar uma olhadinha, em algum momento eu conferir, mas eu faço anotações mais ágeis, anotações que não precisam que eu fique olhando o caderno o tempo inteiro, o iPad o tempo inteiro, que eu olho só esporadicamente em algum momento que eu tiver uma dúvida. Tipo, eu tô tocando aqui, o verso eu já sei de cor. Putz, o refrão eu já não sei. Já localizei o refrão, volto a tocar, volto e faço a minha performance. E isso é o que conta tanto pra DVDs quanto pra shows, né? Quanto mais músico tiver solto, melhor é o trabalho que você tá entregando ali pro público, pro artista e tudo mais. Inclusive, tem um vídeo que eu falo exatamente sobre esses aplicativos com mais detalhes que eu vou deixar um card. Mas, só pra dar uma introdução, eu gosto muito de usar o T-Score, que é esse aplicativo gratuito onde eu coloco as partituras e eu faço anotações. Dá pra ver que, ó, tem vários símbolos coloridos, né? Isso é uma forma de eu marcar o mapa da música, de onde está o refrão, de onde está o verso. mais simples que ele é pago, é o iReal Pro, onde você faz apenas mapa musical, tá vendo? É só a cifra e você pode fazer algumas anotações, mas não tem a parte rítmica certinha, você só faz o mapa da música. Esse aqui, que é mais simples, eu uso quando eu já tenho uma familiaridade com a música, quando eu já sei as partes rítmicas, quando eu já sei quando tem aquelas convenções, mas eu quero saber mais a questão do mapa, mais lembrar alguns acordes ou outros, porque esse acaba sendo mais simples, até mesmo pra olhar, porque numa página você tem a música inteira, tem o verso, o refrão, tudo anotado aqui, diferente de uma partitura, que às vezes pode ter três folhas e por aí vai. Bom, e o que eu faço pra ter o máximo decorado na minha cabeça quando é necessário? Mas e você? O que você costuma fazer pra decorar a música? Tem alguma dica pra dar pra gente? Deixa aqui nos comentários e lê as dicas de outras pessoas, porque com certeza pode te ajudar. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva, ativa as notificações, porque toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Espero ter te ajudado e até a próxima!